Vamos começar, gente. Batemos um papinho? Vamos lá. Vamos voltar para a veste de luz hoje. Hoje vai ser divertido, eu acho. Para mim foi divertido montar, pelo menos, mas eu sou suspeita. Vamos voltar para a veste. Eu peguei várias passagens, agora, de muitos textos da Biblioteca de Nag Hammadi, muitos evangelhos apócrifos, alguns inéditos para a maioria aqui. Então, vamos de primeira mão. Eu traduzi. Então, a gente estava comentando sobre a opulência das vestes, eu trouxe aquele exemplo do bispo de Moscou, da igreja ortodoxa, com essa opulência que o Marcelo Paiva compara com a simplicidade e a humildade de Jesus de Nazaré, como não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus, essa coisa da veste. Mas a gente viu aí que a veste de luz, ela é retratada em textos do gnosticismo da Síria e nas Odes de Salomão, como essa veste cheia de pedras preciosas, rubis, diamantes, fios de ouro, para mostrar como é uma veste gloriosa, rica. A forma que a gente descreve com a realidade do nosso mundo. Fica claro, gente, para mim, que essa questão da veste de luz de Jesus, desse corpo de luz, dessa investidura espiritual que ele recebe, puxa muito o nosso entendimento do cristianismo para essa visão de um cristianismo esotérico e de um cristianismo não como uma religião institucionalizada, mas como uma tradição de mistérios. Quando a gente fala em escolas de mistério e tradição de mistérios, a gente está se referindo a outras coisas que existiam já naquele tempo. São temas que a gente fica dando voltas, mas a gente vai se acostumando com a existência dessas outras ramos de sabedoria, de iniciados, de mistérios que permeiam o cristianismo ou que chegam no cristianismo. Então, a gente tem que ter noção de que tinha naquela época as escolas dos mistérios de Eleusis, os cultos a Deméter, Isis, Orfeu, até a escola pitagórica, que tinham aí um processo iniciatório, tinha os três anos de silêncio, aí você ia para o próximo nível dentro da escola pitagórica, tinha uma questão esotérica aí também, práticas também. Então, a gente vê Jesus não como uma coisa destacada que veio do nada, caiu na terra, nasceu e de repente fundou uma religião. Não é uma coisa que surge do nada, mas dentro desse contexto e Jesus aí sendo retratado como, na visão que eu encontro nos textos gnósticos, posso estar interpretando diferente de vocês, tudo bem, mas como eu vejo é um Jesus inserido nessa cultura de homens divinos. Existe essa tradição de homens retratados como muitos sábios, vindo de uma tradição de mistérios, com relatos de iniciações espirituais que possuem muita sabedoria, poderes, poderes de cura. Jesus não foi o único. A gente encontra na tradição grega, na tradição egípcia, em outras culturas, relatos também de outros homens divinos, que em grego a gente vai chamar eles de os teiói, teos de Deus, os teiói, os homens divinos, que tinham essas características que Jesus apresenta com muita força no tempo dele, com muita presença, com muita presença de espírito. Então, quando a gente fala da veste de luz, a gente encontra resquícios, ecos dessa tradição, na tradição da igreja católica e da igreja ortodoxa, nessas descrições de mantos cheios de joias, que representam o que? Um poder. Porque essa veste de luz, nos textos gnósticos, elas vão vir representando o primeiro poder. Porque os gnósticos lembram que eles têm aquela cosmogonia complexa e aí eles vão falar dos doze eons, das quatro luzes, o Cristo, a barbelô, um, um, tem toda aquela divisão aí de emanações da divindade, né? E a gente tem o primeiro poder e aí os vinte e quatro eons, a barbelô, que está junto do primeiro poder e tal. E a veste de luz, ela vai ser relacionada, então, ao Cristo. O Cristo como a coroa de todos esses eons. Esse primeiro poder que está ligado à mãe, que a gente viu no outro estudo, né? Da mãe divina, o espaço eterno, o útero, o virginal, o espírito, o espírito santo que chegou na igreja, seria essa mãe. É a mãe do Cristo. Então, a gente tem esse eco na tradição oficial, religiosa, como esses mantos. Há também algumas coisas bonitas, né? Por exemplo, a experiência da teioses na tradição católica, que é a experiência do divino, que vai ser relacionada aos místicos. Parece muito com o que a gente vê como a experiência da agnose, né? Esse atingir a agnose ou essa conexão com o divino. Mas tudo isso a gente vai ver que é um processo. E esse processo vai culminar em um momento com o recebimento dessa veste de glória, essa veste de luz. E aí que a gente entra nesse cristianismo mais esotérico, esse cristianismo mistérico, em que há um entendimento de que a alma é imortal. Assim, no início do cristianismo, quando tinha lá os concílios, a gente fala muito do dinicéia, mas tinham muitos outros, né? E um deles era, inclusive, para decidir se a alma preexistia à encarnação ou se a gente começa a existir quando a gente nasce, né? Dentro do catolicismo, considera-se apenas uma vida, não existe reencarnação. E aí alguns vão dizer que não, a alma existia nos céus antes e aí ela nasce e aí depois ela volta, vai para o inferno, para o paraíso e aí fica esperando a ressurreição dos mortos, né? Só tem uma vida. Mas mesmo dentro dessa visão de que só tem uma vida, tinha aqueles dentro da patrística, dos primeiros padres da igreja, ortodoxos, religiosos, mais da igreja católica romana, que vão falar que não, a alma não preexiste. A alma, ela passa a existir quando o bebê nasce. Então tinha essas discussões. E aí vem os gnósticos e falam mais próximos do platonismo. Os gnósticos vão dizer, não, gente, a alma é imortal, ela preexiste às encarnações, ela passa por várias encarnações e ela continua existindo. O que isso tem a ver com a veste? Porque dentro dos gnósticos a gente vai ter aquela distinção entre a veste corpórea, que é transitória, que é perecível, que é um envoltório para a alma, como o corpo físico que recebe essa alma imortal e que a gente não deveria se apegar à forma dele, e a veste de glória como aquele manto que encobre o espírito. Então são duas camadas. A alma presa ao mundo, ela tem a veste do corpo, que é o corpo cárcere, nos textos gnósticos. À medida que essa alma se despe do mundo, a gente vai ver nos trechos agora a seguir várias referências a esse despir-se, então à medida que a alma se despe do mundo, ela não pode ficar nua, porque ela precisa de outra veste para transitar para o outro mundo, né? Que, lembram, ele está aqui entre nós, não é lá e aqui, mas camadas dessa realidade una, né? Então a alma, quando se une ao espírito, ela precisa de uma veste especial para adentrar os portões do pleroma. Quando essa alma está separada do espírito, ainda é dual, misturada com as sombras do mundo, ela está só usando a veste corpórea, que é o nosso corpo transitório. Então a gente vai ver essas duas vestes sendo comentadas nos trechos que a gente vai ver hoje. Acho que isso dá de introdução, porque eu queria falar. Então a gente viu o hino da pérola, e aí, como eu gosto de a gente fazer um exercício, que acho que é a Eliane que estava fazendo hoje lá no grupo, achei bacana, trazer referências que a gente encontra também no Novo Testamento. sempre tendo aquele olhar atento para ver se não é muito estranho, se parece, né? A gente não sabe, mas sabendo que são textos editados e posteriores também, assim como os gnósticos, mas fazer uma coletânea do que então existe referência para ver se tem alguma coisa que se assemelha ao que os textos gnósticos trazem. Então eu trouxe só quatro trechos do Novo Testamento para a gente ver se a gente encontra alguma semelhança, algum toque de gnosticismo aqui, se a gente pode ver se parece ou não parece. Então vamos fazer isso juntos. Evangelho de Marcos, que é considerado o mais antigo, a data dele é lá atribuída ao ano 60, 70. Apesar de que Marcos nunca conheceu Jesus, Marcos é da geração posterior, quando Marcos está escrevendo, né? A gente, não estou dizendo que o evangelho é escrito pelo Marcos, mas sim Marcos, foi um discípulo que existiu no século I, ele não conheceu Jesus, ele é da próxima geração. Mas é o texto mais antigo que a gente tem acesso. Então alguma coisa chegou ali. Então Marcos 9, 1 a 4. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, dos que aqui estão, há alguns que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A tradução eu achei bem estranha, essa da Almeida, se eu não me engano. Foi a que eu peguei na internet. E seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou aos sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Olha o esoterismo aqui. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Então aqui a gente tem no Novo Testamento a descrição, novamente, de uma referência a elevar-se ao monte, igual a gente tem lá no hino de Jesus e no apócrifo de João. Subiu na montanha, subiu no monte, foi ao monte das oliveiras. O tal do sermão da montanha, que é dito que é inspirado. Então essa relação do elevar-se ao monte como uma experiência contemplativa. Não como uma localização geográfica de subiu ali naquele morrinho e foi lá falar lá em cima para a população. Não que ele não fizesse isso também, pode ter feito. Mas aqui a descrição de que ele puxou discípulos para dar uma experiência, uma transmissão, um ensinamento em particular, exatamente como a gente encontra nos apócrifos gnósticos. Então lá no Evangelho de Mateus são alguns discípulos em particular. Em Pisofia são todos, praticamente, são 18. No João é um ensinamento particular só para o João, no apócrifo de João. Então há essa referência aqui que bate com os textos gnósticos. Os textos gnósticos se apresentam como textos reservados, ensinamentos recebidos de forma privada. A Madalena também fala no Evangelho de Maria Madalena. que o Pedro pede. Ah, diz o que o mestre ensinou, que só você sabe porque ele te ensinou mais do que para a gente. Então há essa referência constante a ensinamentos reservados. E daí que a gente chama eles de apócrifos, porque apócrifo significa secreto, certo? E não falso. Então, a questão do particular, a elevação espiritual, a contemplação, a elevação no monte para a recepção de um ensinamento mais profundo, mais esotérico, e a transfiguração. Então a gente vê aqui Jesus já se apresentando como uma imagem, um corpo de luz, mostrando a sua radiância, essa transformação que a gente também vê em outros apócrifos. E aí a referência às vestes, se tornando resplandecentes e brancas. E Jesus foi bater um papo com Elias e Moisés. Então a gente vê aí Elias e Moisés como também mestres de sabedoria, seres de espertos, né? Chamem do adjetivo que vocês quiserem, porque cada tradição vai chamar de uma coisa. Não são espíritos, porque no espiritismo a gente chama tudo isso de espíritos. No gnosticismo, espírito é um só, é a nossa centelha crítica, é o nosso pneuma, espírito não é o meu espírito e o seu espírito, mas são almas aí que nessa experiência espiritual Jesus encontra com elas e vai bater um papo. Achei bem esotérica essa passagem que faz essa referência à veste, à luz e à transfiguração. Eu vou para as próximas e aí se vocês quiserem comentar a gente para no final do slide, tá? Porque sabemos que agora é Coríntios, Paulo, Paulo também não conheceu Jesus pessoalmente. Ah, e eu pus essa imagem de Jesus assim, todo, essa aqui é daquelas europeias, nada a ver com Jesus do Mediterrâneo, mas bem o simbolismo, né? Da veste, o cajado, a coroa, a cruz pegando fogo em cima do coração, né? Se a gente for aí para uma interpretação simbólica, a gente pode encontrar aí um significado. Paulo, Paulo em Coríntios 2, 5, 1 a 4. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, aqui a referência é a veste terrestre, a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então a gente tem a casa que se desfaz, que é terrestre, mas a gente tem a casa feita por mãos divinas e que é eterna. Mesma referência que a gente encontra nos gnósticos, os mortos, os vivos, os que participam da vida eterna e os que participam do mundo sensível e transitório e estão adormecidos e não encontraram a verdadeira vida ainda. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é a do céu. Então a gente deseja encontrar essa veste, essa habitação, receber essa investidura, ser revestido. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mais revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E aí eu destaquei o mortal e vida aqui porque isso aqui é muito presente nos textos gnósticos. Essa diferença entre os mortos e os vivos, certo? Vocês estão cansados até já de me ouvir. E vida aqui, a palavra em grego, é bem provável que seja zoe. Zoe, que representa a vida divina, aquela que desperta a vida verdadeira em Adão, e que aparece nos textos gnósticos como uma personagem dentro do mito do paraíso, da queda, Adão e Eve, etc. A Zoe. Então, aquela que representa a mãe dos vivos e o corpo, que é a mãe dos mortos. Então, o mortal e a vida. Achei bem gnóstica essa passagem do Paulo e fazendo essa referência aos dois tipos de revestimento que a alma pode receber. A terrena ou a eterna. E agora em Lucas. Achei bonita essa passagem sobre a alma. Vamos lá. E direi a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Aqui, eu acho que é uma referência às vestes terrenas, às vestes do mundo, e o corpo de luz. Então, vejam que aqui nessa passagem é a mesma que a gente vê, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, no Evangelho de Tomé. Lembram que 70% do Evangelho de Tomé são passagens que a gente também encontra no Novo Testamento. Porque tem, inclusive, aquele debate sobre a fonte Q, que seria um evangelho mais antigo, que o de Tomé se aproxima desse, e os sinóticos se apoiam nesse. Mas o fato do ensinamento que a gente tem aqui é a questão do apego ao mundo, que vai ser uma das ênfases do ensinamento de Jesus. A renúncia, o despício, o desapego do mundo. Por isso, os gnósticos são considerados aqueles que querem sair do mundo. Então, ele está chamando a atenção para a gente. A gente fica achando que tem muita coisa, muito acúmulo de bens. A gente está aqui acumulando bens, descansando, comendo, bebendo, e folgando. E aí, a divindade diz, você está louco? Amanhã vão te pedir a tua alma. Você vai morrer. A gente não sabe quando vai morrer. E o que a gente tem preparado para esse momento? E aí, aquela coisa do não juntei tesouros na terra, mas juntei tesouros nos céus. Ou, meu reino não é deste mundo, meu reino é do outro mundo. São as passagens que a gente vê em Jesus. E ele fala, não fiquem apreensivos pela vida. E aí, aqui, novamente, o tema da vida, da Zoe. Mais é a vida do que o sustento no mundo. Mais é você encontrar a verdadeira vida do que se preocupar com as transitoriedades do mundo. E aí, é claro que isso tem que ser ponderado, que uma pessoa que está passando fome, ela precisa alimentar o corpo para poder, depois, se dedicar aos assuntos da alma. A gente tem que ter ali um sustento, sim, mas não considerar isso como o mais importante. Só mais uma. Aqui. Essa aqui eu achei muito bonita, não aguentei. Gosto muito de algumas passagens do Paulo. E aqui em Colossenses. De novo, o despojar-se, né? O tirar as vestes e o revestir-vos. Olha só, vamos tentar ler Paulo como um gnóstico, com o que a gente já sabe de gnosticismo. Mas agora, despojai-vos também de tudo. da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Aqui é uma referência aos poderes dos arcontes dentro do mito gnóstico. A gente até estava conversando no Telegram, alguns de vocês, sobre como acabam caindo nesse engano de dar muita concretude, fisicalidade aos arcontes, como se a gente jogasse a culpa para eles e terceirizassem a responsabilidade. Tipo, não fui eu que pequei, foi o arconte que fez eu pecar. Não fui eu que fiquei com raiva e agredi meu vizinho, foi o arconte da raiva. E aí a gente cai também no perigo da tal despersonalização que o Paulo estava falando lá no Telegram. Acho que o Paulo não está aqui hoje. Enfim, aqui é um outro assunto que não dá tempo da gente entrar, mas deixando claro que esses arcontes vão representar esses vícios em nós. Então, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência são forças arcônticas, mas elas estão entrenhadas em nós. Não é um arconte lá fora soprando no nosso ouvido dizendo vai lá e rouba aquela pessoa na rua, comete um adultério. Não é nesse sentido que chegou para nós dentro da igreja, mas nesse sentido de características que formam a psique humana. A nossa existência, a nossa psique, ela é intricada, ela é misturada, luz com trevas. E a forma de vencer essas trevas é combater o vício, mas não no sentido de nos oprimir contra o vício, mas encontrar a virtude que anula o vício. Por quê? Nos textos gnósticos, esses arcontes são relacionados aos nomes dos eons superiores. Os arcontes são cópias dos eons superiores, dos eons do pleroma. Portanto, eles representam o vício enquanto presos aqui nesse mundo. Mas se a gente se livra do vício, a gente transforma o arconte na chave do eon superior. Então é a questão de botar luz na sombra e não de eliminar a sombra. Entendem? É uma sutileza psicológica isso, mas que quando a gente está colocando na prática espiritual ou no nosso entendimento, numa meditação, na reflexão, essa sutileza faz muita diferença. Porque a gente não está lutando contra um inimigo externo a nós. E a gente não está tentando eliminar a nossa personalidade, mas colocar luz aos aspectos sombrios dela. Passar a agir com sabedoria, com amor, com economidade, com justiça, e não com cólera, malícia, maledicência, mas simplesmente mudar o foco. Voltar-se para o alto ao invés de voltar-se para baixo. Igual lá no texto da exegese da alma, que a alma tem o útero voltado para os arcontes e por isso ela fica sendo estuprada pelos arcontes. Mas quando ela se volta para dentro, ela é capaz de colocar o útero dentro de volta, dentro de si mesma, e aí ela é capaz de gerar um filho da luz e receber o Cristo. Então, essa linguagem que os gnósticos usam vai refletir na nossa vivência psicológica e espiritual do gnosticismo. Então, não é jogar a culpa para eles, mas entender como eles estão agindo na nossa constituição humana. Então, quando o Paulo aqui em Colossenses está falando que a gente precisa se despojar, é a gente abandonar essas ações, abandonar a ira. Não nos chicoteando porque ficou com raiva, mas percebendo as causas daquela ira, vendo que ela não tem razão de ser, vendo que ela nos faz mal, que ela aumenta o sofrimento nosso e do mundo, buscando praticar a paciência. É tudo uma questão de metanoia, de transformação interior. E é isso que o Paulo está propondo, fazer essa mudança, transformar o arconte no seu reflexo do eon superior, da luz, do pleroma. Então, ele continua, não mentais. A gente está em época de eleição, está complicado esse não mentais. A gente tem que usar a razão, não a emoção, não o fanatismo na hora de pensar também até a nossa relação com o mundo. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiches do velho homem com seus feitos. E esse despir do velho homem vai fazer referência também, e o Paulo sabe disso, aos ritos de iniciação nas tradições de mistérios, não apenas cristã. Por isso que eu abri hoje falando com vocês que o cristianismo aqui não é uma religião. O cristianismo não foi fundado por Jesus, não havia um grande movimento cristão, havia um mestre com discípulos e esses discípulos foram espalhando ensinamento e haviam muitos cristianismos. e esse cristianismo da antiguidade mais original ele se assemelha muito a uma tradição de mistérios. Onde a gente tem o renascimento de Lázaro, a morte, o renascimento, Jesus explicando para Nicodemus que é preciso se tornar criancinha, ou seja, nascer de novo para entrar no reino dos céus, então tem essa questão do renascimento. A gente tem no evangelho apócrifo de Marcos um homem que vai ter com Jesus e encontram ele nu e aí os materialistas ficam falando ah, ele estava pelado com Jesus, o que isso quer dizer? Porque não entende que é uma relação com uma linguagem mistérica, ele estava se despindo para renascer como um novo homem, então esse abandonar o velho homem é abandonar toda essa influência arcôntica que nos causa o aprisionamento da alma no corpo terrestre ou na ignorância do mundo do demiurgo. E aí qual é a proposta? Vos vestires do novo, então tem que abandonar o velho e vestir o novo, parece simples, tipo, ah, é lá, tá, isso é óbvio, mas dentro de uma tradição espiritual isso denota uma iniciação, esse abandonar do velho não é matar a sua personalidade, não é matar o seu ego, enquanto você está no mundo você precisa transitar no mundo, mas é você fazer esse andar no mundo, esse agir no mundo com consciência, com clareza mental, com sabedoria, com virtude, sem ser dominado por essas forças do mundo, né? Então a gente abandona o velho, passa por esse processo aí de purificação, recebe um rito de iniciação, recebe uma iniciação do mestre, Jesus é colocado nos textos como um hierofante, ele leva os discípulos para o monte, ele faz os discípulos contemplarem verdades que antes eles não enxergavam, ele aumenta o tamanho dos discípulos na passagem que a gente viu terça passada, então tem essa relação aí de mestre e discípulo, e o recebimento da nova veste, a nova veste faz nascer também o novo homem, né? Então, se vestir diz do novo, que se renova para o conhecimento, Paulo escreve em grego, o que está falando aqui? Gnosis, não tenho acesso ao original, mas eu não, se a palavra que está lá é conhecimento, deve ser Gnosis, então quando a gente se veste do homem novo, a gente se renova para Gnosis, segundo a imagem daquele que o criou, ah, eu fui criada a imagem de Deus, mas lembram do ensinamento esotérico gnóstico, que o Cristo cósmico, o Cristo metafísico, ele é a imagem do um, ele é a imagem do divino, e essa imagem impressa em nós, então a gente precisa se tornar como essa imagem de Deus, nesse sentido, seria a minha tentativa de uma leitura gnóstica, e aí olha que bonito, onde não há grego, primeira referência do Paulo, os gregos, porque o Paulo está vivendo ali na Turquia, na Capadócia, está indo para o Egito, Paulo viajou muito, então ele é um judeu que não vive na Judéia, um judeu que se torna gnóstico cristão, no meu entendimento, mas ele está falando dos gregos, então, nesse revestimento do homem novo, não importa se você é grego, se você é judeu, se você recebeu a circuncisão ou não, porque isso era o debate da época, quem não recebeu a circuncisão não pode isso, não pode aquilo, aquele monte de regrinha, tem que preservar o sabá e tal, não importa se você é bárbaro, bárbaro é que todos os outros povos que não são gregos nem romanos, ou judeus, os outros, se você é servo ou se você é livre, mas Cristo é tudo em todos, isso aqui não tem nada a ver com Jesus da igreja, esse Cristo é tudo em todos, não é a predominância, a preponderância, o domínio de Jesus sobre todo o mundo, mas é a presença do Cristo em todos nós, e aí não importa se você é grego, se você é bárbaro, se você é servo, se você é livre, se você passou ou não pela circuncisão, o que importa é você reconhecer a presença do Cristo como centelha divina dentro de você, ele não está falando de Jesus, ele está falando de Cristo, Paulo, por isso que vem toda essa cristologia, vem muito do Paulo, por uma ótica gnóstica fica muito mais fácil de entender, revestivos, pois, como eleitos, e a gente vai ter nos textos gnósticos a menção a raça dos perfeitos, a raça não no sentido racial aqui, mas a estirpe, o grupo, dos perfeitos, dos eleitos, dos filhos de sete, os sete anos, que são os pneumáticos, aqueles que receberam esse conhecimento aqui, aqueles que viveram a experiência da gnóstica e passam a se revestir do novo homem, esses são aqueles que começam a encontrar o Cristo dentro deles mesmos, e assim, o que o Paulo está dizendo nessa carta é, busquem isso, revestivos disso, como eleitos de Deus, santos e amados, aqui é aquela linguagem, né, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, é isso que a gente encontra no cristianismo primitivo, né, se afastar da raiva, do ódio, do discurso de ódio, da cólera, da malícia, maledicência, falar mal do outro, atacar o outro, se tornar um homem novo, buscar o Cristo dentro de nós, buscar a bondade, a humildade, a misericórdia, misericórdia é o que eu quero, né, então aqui a gente vai encontrar o Jesus mestre, também, né, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, tá difícil, né, suportar e perdoar os próximos aqui nesse nosso mundinho, tá difícil, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Cristo vos perdoou, assim vós fazeis também, aqui é o problema do mundo, o problema de um grupo esotérico, de uma escola de filosofia, de uma comunidade, de uma ordem, do mundo, da vizinhança, né, etc, é o problema, tá todo mundo sempre querendo puxar o tapete do outro, vaidoso, fica com ciúme, fica com inveja, quer o poder, não gostou que o outro recebeu o elogio, ou ficou incomodadinho, né, sempre tem isso, a gente se queixa, se queixa, mas a gente tem que encontrar o Cristo em nós e perceber que esse Cristo é tudo em todos, portanto, todos têm valor, mas estão dominados pelos arcontes, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos, bem prático e bem difícil, aqui é o que pus logos no trecho, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, nossa, soa como o padre falando, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, a interpretação da igreja, tem que ouvir o evangelho, tem que repetir a palavra da Bíblia, a palavra do Cristo tem que estar entre vós, vamos leignosticamente, que o logos crítico habite em vosso coração, e desperte a sabedoria, se aqui a palavra é a tradução de logos, e a gente sabe que o logos para os gnósticos é um poder metafísico que vem do um, como a luz que irradia do um e preenche nosso coração, então o que o Paulo está dizendo para os gnósticos é que esse logos habite em vós, que esse logos faça o Cristo despertar dentro de vós como uma centelha divina que está em tudo e em todos, e assim a sabedoria desperta. Aqui a busca por Sofia, a noção da presença do logos em nós faz a gente encontrar a Sofia, e aí a alma pode se unir ao Espírito, e aí a gente alcança aquele outro sentido espiritual da existência, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos, e cantando o Senhor com graça em vosso coração. Então veja que o Paulo está sempre apontando aqui para o chakra cardíaco, é o Cristo no coração, a sabedoria, os cânticos espirituais, a graça no coração. Lembra que a gente associou a graça a Barbeloa, a Mãe Divina, a glória e a graça são poderes que vêm do primeiro poder. Então aqui só trazer essa visão um pouco gnóstica, falando um pouco das vestes, do despirce e da habitação, do revestir-vos do novo homem, e vamos entrar nos gnósticos agora. Então quem não gosta muito de linguagem bíblica, desculpa, mas a gente tenta fazer uma exegese gnóstica aqui de uns trechinhos bíblicos, porque faz parte do estudo. A Mãe Divina